O Espírito de Pobreza Felizes os pobres no espírito Mateus capítulo 5 versículo 3 Quero teu coração livre do desejo dos bens terrenos O que é essencial não é a privação destes bens Mas a pobreza de espírito A raiz do mal não é o dinheiro E sim o amor ao dinheiro O que prejudica a pessoa não é a riqueza Mas a avareza Os bens estão fora de ti O desejo deles, porém, está dentro de ti E é do coração do ser humano que nascem os males Por isso, deves ter cuidado Para que a posse de bens não gere em ti a ganância Onde estiver o teu tesouro Aí estará teu coração Por isso, não procures acumular tesouros na terra Deixa teu coração repousar tranquilamente em mim Somente procedendo assim Ele alimenta as aves que não plantam Nem colhe Porventura, não és mais do que elas Os que não têm fé Preocupam-se com as coisas materiais Tens um pai no céu Que conhece as tuas necessidades Procura primeiro o reino de Deus E terás tudo o que precisas Não é minha vontade Que todos sejam materialmente pobres Mas que todos sejam pobres de espírito É possível ser pobre das coisas materiais E ter um espírito orgulhoso Mas também Podes ser rico Como um soberano E ser verdadeiramente pobre de espírito Podes também não ser nem pobre nem rico E praticar a pobreza de espírito Já te mostrei Com meu exemplo Como praticar a pobreza cristã Em qualquer condição de vida Eu, o filho de Deus Vim ao mundo sem possuir nada Uma gruta abandonada Uma manjedoura tosca E pobres faixas Formavam o meu berço Ainda criança Tive de fugir com meus pais Maria e José De minha pátria para o Egito Porque Herodes Procurava matar-me Deixei o mundo Morrendo na cruz Na mais absoluta pobreza Arrancaram minhas vestes E alguns soldados Sortearam entre si o meu manto A cruz Meu leito de morte Não me pertencia Como não me pertenciam Os pregos que me atravessaram Os punhos e os pés Ofereceram-me um sedativo Vinho misturado com o fel E mesmo isto Eu recusei Para cumprir as escrituras Fui contado Entre os malfeitores Morri Não entre as lágrimas E a tristeza de meu povo Mas entre escárnios Desfizeram meu bom nome Zombaram de mim Dizendo O Messias O Rei de Israel Desça agora da cruz Para que vejamos E acreditemos Marcos 15 30 a 32 Abandonado Por quase todos Os meus amigos Sofri ainda mais Porque minha mãe Presenciava aqueles tormentos E aquelas ofensas Portanto Se és pobre Lembra-te De que fui mil vezes Mais pobre Não te queixes E pede ao Pai Forças Para saíres Dessa situação Se és realmente pobre Considera-o Como uma grande bênção Isto porque assim É que o permito Mas não permitirei Que fique sem minha graça Com a qual Transformarás tua pobreza Em alegria eterna Aceita, pois Tua pobreza atual Com simplicidade E com resignação A pobreza Em que vives Por minha vontade Não é uma ocasião Menor De me amar Do que a pobreza Voluntária Que poderias escolher Por tua própria vontade Provavelmente Será muito mais difícil Aceitar a humilhação Da pobreza atual Do que contentar-se Com a pobreza voluntária A qual frequentemente É objeto de admiração E respeito Por parte De teus conhecidos Não fujas A esta cruz A este privilégio Que é a pobreza Unida a minha vontade Oferece-a ao Pai Não te envergonhes De aceitar a caridade De pedir-se necessário Oferece aos outros A oportunidade De me servirem Servindo a ti Porque tudo O que fazem a ti Fazem-no Também a mim Por tua humildade Concede-me O privilégio De ser servido Por eles Como desejo Ardentemente Talvez tua pobreza Seja um meio Para que eles Consigam A salvação eterna A salvação eterna A salvação eterna A salvação eterna